Música Em chat, System Shock é um jogo que a gente começou a jogar ontem, que nós somos basicamente sequestrados por uma corporação pra ir pro espaço, a gente remove todas as coisas de ética de uma inteligência artificial, a inteligência artificial mata a humanidade basicamente, matou todo mundo da estação, transformou em mutantes e temos que sobreviver e salvar o mundo porque tem um raio laser apontado pra terra, bom pra caralho, é um jogo imersivo e é isso basicamente que eu tenho pra falar, não tem mais muito além disso não, deixa eu levantar a câmera um pouco só porque fica melhor eu acho, aí tá bom né, tá bom né, não teve que tirar o peso do G Pro Alan, o peso é o imã, hã? Como assim o peso, tirar o peso? Pô, foi quando eu soprei o G Pro, será que tem alguma coisa? Não, não, nossa, mano, eu sou muito bom né, isso Alan, você sopra o mouse e bate na porta, faz muito sentido mesmo, não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, enfim, a gente tá indo pro próximo andar que é o de manutenção, vambora. Tá em que level? Tô indo pro terceiro andar, mano, na verdade chegamos já, né, meu Deus, já tem câmera dela aqui, velho, sai daqui, ô Shodan, Repair Bay, ah não, robozinho, calma, hoje eu tô baludo no CS, hein, os robôs, vocês não vão clicar não, mano, vocês não vão clicar não, hoje eu tô baludo, quebrar as câmeras da Shodan aqui, diagnóstico, pô, mais um log de áudio, esse jogo é das antigas ou eu tô maluco? Cara, esse jogo é um clássico, só um minuto. Vou pegar uns itens pra... É, esse jogo aqui é um jogo antigo, é dos anos 90, é um clássico, tá ligado? É, inspirou muitos jogos, tipo Bioshock, Deus Ex, inspirou no sentido mais o gênero, assim, né, o jeito de jogar, não que eles sejam iguais, mas inspirou muitos jogos. E... E eles tiveram um remake que lançou ontem, mano, teve um remakezinho que lançou ontem, tá bom pra caralho, velho. Não é todo mundo que curte, tá ligado? É um jogo mais parado, mas eu tô achando muito bom, mano. Eita, o andar já tá... O próximo elevador já tá aqui. Eita, aqui lá vai pro executivo. Uuuh. Fecha a porta do elevador, mano. Aí, não. Vou pegar uns itens aqui pra vender, né, o que que é isso aqui? Caixa de munição. Ah, eu peguei uma 12 ontem, né? Amanhã tem Diablo? Tem, mano. Amanhã eu devo jogar à tarde aquele joguinho de terror, que nem é tão terror, eu acho. Mas parece ser legal. E daí a noite, diablinho, mano. O que é isso? Cara, eu não sei qual arma é boa contra o Covidinho aí. Morreu. Morreu porra nenhuma! Morreu? Ele me contaminou, velho. Tá, segurança 77%. Meu Deus, mano. Foda-se, eu vou dar de 12. Eu não tenho bala. Eu não tenho bala. Tem mente, eu não tenho bala. Cadê minha 12? Meu irmão, você tá fudido. Esse bicho não morre, velho. Invisível. Quase me matou ainda. Não há espaço para os itens. Esse imã embaixo do mouse é um pezinho. Imã? Que imã? Irmão, não tem imã nenhum embaixo do meu mouse, louco. Que imã? O pezinho fica aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. O pezinho fica dentro daqui, não tem nada aqui dentro. Eu não uso o pezinho. Sim, o pezinho vai aqui dentro, mas o meu tá vazio. Não tá com o pezinho. Isso que você segurou na mão é o peso? Não, louco. Isso daqui é onde vai o peso dentro. Aqui, você bota o peso aqui dentro. Esse negócio aqui é um buraco que você bota o peso. O meu não tem o peso, mano. Tá sem o peso, tá vendo? Não tem nada. Mas você bota o peso aqui dentro. Tá sem o peso, meu. Cadê o peso? Então, eu não uso o peso. É o que eu falei. Eu não uso o peso. Oxi. Tá com o peso? Cara, só pode ser brincadeira isso. Como tá com o peso se tá sem o peso, louco? Mas eu vi o peso. Ah, você viu meu peru, mano. Todo respeito, é claro. Meu Deus, já tem mais Covid aqui. Ah, Chard. Não, chega a hora que eu tenho que falar assim, né? Meu Deus. Meu Deus, vou morrer. Meu Deus, vou morrer. Não tá com peso, cara. Meu Deus, eu troquei a arma errada. Volta, volta. Cadê o robô? Zumbi? Mano, esse bicho é insuportável. Calma, eu troquei a arma errada. Aqui é minha arma de choque. E minha doze, eu quero aqui no quatro. Três, sai. Deixa eu ver como é que tá o mapa dessa situação. Eu tenho que explorar mais aqui, porque isso daí me ajuda. Normalmente, os itens bons estão no começo, né? Isso aqui... Ah, uma porta fechada. Cadê o chat GPT? Ele tá aqui, matando todo mundo. Ai, fala que tem cura aqui. Nossa, ia ser tão bom ter cura aqui. Ó a maniúba do caralho. Não tem cura. Ah, tem. Tem um kitzão. Tem um kitzão. Eu vou vaporizar. Eu vou vaporizar. Eu vou vaporizar. Eu vou vaporizar. Eu vou pegar o kit. Pô, tem que salvar, né, chat? Eu não posso esquecer do F5, mano. Extremamente importante. O que que isso faz? Ah, tá. Liberou aqui. Se a gente morrer, a gente volta aqui. Perfeito. Deixa eu também... Aqui tem a dispensa, né? Deixa eu chamar a dispensa pra cá. Vaporizar faz o quê? Vaporizar me dá sucata, que eu posso trocar por dinheiro, mano. E o dinheiro você usa pra... 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 Ah! É isso aí, né? Dinheiro você usa pra melhorar a arma, comprar coisa, basicamente. O que que é isso aqui? Sopro... Ah, munição. Munição de 12, eu acho. Pô, tinha um raio ali atrás que eu não usei, né? Lugar bom aqui, hein? Que isso? Uh, mais um... Mais um log? Vamos ouvir. Isso daqui nem dá sucata. Pode comprar o jogo na Steam? Que jogo? Esse é na Steam. Eu achei ele muito caro, velho. Cara, eu tenho que prestar atenção nesses áudios, porque esse jogo, ele não te fala o seu objetivo, onde é. É pelos áudios que você tem que... Que você descobriu o que você tem que fazer, mano. E eu não preciso... Ah, recicla... 69. Nice, nice. Morreu? Morreu. Entender a luz. Achei. Né, pô? 200 conto pra um remake de um jogo de 1990 e, tipo, o remake é bonitinho, é bem feito. É, mas, porra, sei lá, velho. Não tem cara de um jogo de 200 conto, né? Tem. Tem, né? Pra mim, não tem. Pô, tem outro elevador aqui. Nossa, que leva pro storage fight deck. Hum. Não, o jogo do Gollum não é 200 conto. O jogo do Gollum é... 150, mano. Bom. Eu vou guardar essa arma, mano. Eu não tenho nunca munição pra ela, velho. Eu nunca tenho munição pra essa arma. Deixa eu usar esse raio aqui. Dá licença. Meu Deus, eu tomei choque. Deixa eu me curar. Ah, não, mano. O Covidinho tá aqui. Ah, morreu já. Morreu porra nenhuma! Esse bicho é foda, mano. Tá, dá pra eu hackear isso? Tati, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a barrinha? Tá, a gente precisa chegar ali. Pra chegar ali... A gente bota esse aqui. Ele desceu. Não, não, não. A gente gira ele pra cá. Tá, agora eu preciso chegar aqui. Pra chegar aqui eu vou precisar de três. Então boto esse aqui. E esse aqui. A gente abre aqui. Nossa, não chegou nem perto. Chegou nem perto. Tá, calma. Plano B, então. Plano B vai ser... Bota esse aqui. Tira esse aqui. Talvez? Perfeito. Abre mais uma porta, né? Monstro. Não enxergo. Meu Deus, mano. Minha arma caiu. Eu vou morrer. Eu simplesmente vou morrer. Eu simplesmente vou morrer. Foi a primeira vez que eu morro... Ah, eu não morri pra sempre. Porque eu liberei a máquina. É a primeira vez que eu morro liberando a máquina. Ah, isso é ótimo. Onde que eu morri, chat? Eu não lembro. Eu lembro sim. É a primeira vez que eu morro depois que eu liberei essa máquina. É aqui que eu morri. Cadê essa porra desse... Pô, mano. Esse Covid é foda, velho. Tem outro. Tem mais. Tem mais Covidinho aqui em algum lugar, mano. Covid? Tô louco? Cara, eu não acho que eu esteja louco. Falei. Morreu. Tem mais? Ah, não precisa de manutenção. A porta fica trancada. Ah, como é que acende a luz esse lugar? Tá muito escuro pro meu gosto. Assistiu ela na TV? Tá bom demais. Ainda mais porque coloquei... Coloquei a saída de fone? Entendi, mano. Rodas louco, vai pros 32. Você tá bom? Tô bom, mano. Tô bom pra caralho. Deixa eu carregar. Usar mais granada também, né? Me perdi. Oxe, não! Munição. Unidade exibe ameaças ambientais no mapa. Oh! Coisa boa! O que isso daqui faz? Esses cartuchos são necessários pro funcionamento correto do retransmissor do sistema. Deve ser algo importante pra missão, hein? Deixa eu marcar isso daqui no mapa, porque eu acho que talvez seja algo importante pra missão, mano. É de terror? Cara, não é terror, mas ele é um immersive sim. Então, dependendo, ele dá um pouco de medo. Tem gente que fala que é terror, na verdade, mas... Por causa da Shodan também, que é a inteligência artificial do jogo, que dá medo, mas... Eu acho que seja terror. Deixa eu ver onde é que eu me perdi. Onde é que eu não fui ainda nesse mapa? Eu tô perdido. Ah, tá. Pra cá e pra lá, tá. Vem pra cá primeiro. Ah, tá trancado. Ah, então vamos pro outro lado. Tô esperando o meu monitor novinho da Kavum chegar. Você conseguiu comprar, ô Spring, pelos 20 reais ou você pagou o preço normal? O que é isso? O que é isso? Mano, não é possível. Não é possível que esse bicho não morre, mano. Ali tá quebrada a porta. Gente, eu me perdi um pouco. É normal? Eu não sei pra onde ir mais nesse mapa. Ali não abre. Aqui não tem mais nada. Aqui tá trancado. Oxe. Ó, nível de seguro... Ah, eu preciso... É, eu preciso diminuir a segurança. Bom, só tem mais uma câmera aqui. Tá meio a dois ainda. Hum. Acabou, mano. Eu não sei o que fazer. A pira desse jogo... Ah, é uma pira aí, mano. Uma pira muito louca, tá ligado? Meu Deus, tem caminho aqui que eu sou cego pra caralho. Eu não tinha visto... Ah, não, mano. Eu odeio esses covidinhos, velho. Cara, essa região aqui até agora é a pior desse jogo do caralho. Não, eu vou morrer. Eu errei a granada, simples assim. Eu morri pra caralho. Caralho, velho. Que difícil. Esses bichos são muito difíceis, velho. Minas Rea Plus 2. Cara, pelo menos eu tô nascendo aqui. Eu não tô dando game over, pelo menos. É tipo um checkpoint esse bagulho. Muito foda. Tá, calma aí. Eu preciso matar esses bichos, mano. Eu vou... Deixa eu deixar isso com mais energia, que talvez fique mais fácil. Olha ele. Os bichos sumiram? Segurança! 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 Ah, tem uma senha aqui que eu não conheço. Será que é 755? Ah, é o do transmissor. Ah, é o do transmissor. Faz uma análise do transmissor isso daqui. Ah, eu não sei o que isso significa. Mas como ele tá funcionando, não adianta fazer análise. Pistola de alta potência? Pô... Pô, eu aceito uma pistola de alta potência, não? Vou botar no lugar da mini pistola. Ah, não, mano. Vamos lá. Calma, deixa eu pensar. Ah, tá. Eu tenho que ficar bem ali no meinho. Pra eu ficar ali no meinho, vamos testar esse daqui. A gente sobe pra cá. Já são dois. Aqui é um só. Não, é dois que a gente precisa. Agora a gente vai subir e botar nesse daqui. A gente vai ativar... Não, não, não. A gente vai ativar aqui. A gente vai ativar aqui. Falta um. Onde que eu botaria mais um? Pô, difícil, hein? Não, daí eu perco. Ah... Deixa eu pensar. Não, esses dois do meio... Oxi. Gente, tô com dificuldades. Eu só tenho dois cabinhos pra botar. Aqui, dois vai pra lugar nenhum. Não vale. Aqui vai pra um só. Não, tem que ser no meio. Aqui também não adianta. Aqui não vai pra lugar nenhum. É esses aí. 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 Gente, não sei o que fazer, mano. Esse aqui tá difícil. E se eu tirar esse e botar aqui? Não adianta. Não, tem que ser aqui. Não tem outra opção. Cara, eu preciso de mais um. Como que eu vou tirar mais um de energia? Como que eu vou tirar mais um de energia disso? Não tem como. Segurança! Segurança! Eu posso usar um negócio aqui pra resolver, mas esse parece ser tão fácil. Não, não adianta esse. Ah, vamos supor que não seja aqui no meio, então. Ah, mas daí também não adianta. Chat, não sei resolver. Não sei resolver. Tenta ligar todos, não tem como, mano. Esse daqui só leva energia pro meio que não vale nada. Esse daqui é a mesma coisa. Ou seja, sobrou esses dois. É aqui. E esse. Faltar um. Mano, impossível isso. Aqui eu perco muita energia. Inverte os plugs? Muda! Esse daqui tem dois. Muda! Um tem mais energia que o outro. Esse daqui tem um pauzinho, esse tem dois. Mentira que existe essa opção. Não, não tem como. Muda? Porra, muda. Nem fudendo. Muda os plugs. Eu não sabia, velho. Por que ele liberou isso daí? Cara, eu não sabia, mano, que o cabocê tá mudado. Ih, caralho. Nossa, essa arma aqui. Rifle de assalto danificado. Ô, isso daí é bom, hein? Peguei uma cabeça, mano. A cabeça de Abe Gira, um supervidor. Eu vou precisar da cabeça dele 100%. Eu vou precisar 100% da cabeça dele, mano, pra alguma missão. Cartuchos penetrantes. Cara, eu preciso guardar alguma arma nesse jogo. Eu tô full loot. Vou salvar o jogo, que eu esqueço. Cara, precisa de manutenção sim, velho. Eu não sei pra que que eu usaria manutenção, velho. Pô, esse jogo é muito difícil, velho. O que eu faço? Ah, tem uma porta aqui. Oxe, tá aqui? Ah, tá quebrada. Aline. Cara, esse jogo aqui tá difícil, mano. Eu tô com a cabeça do cara. O que eu faço com a cabeça do... Quem que é o cabeçudo mesmo? Abe Gira, supervisor. Ele é supervisor. Cara, se eu posso pegar a cabeça dele... Significa que eu vou fazer alguma coisa com a cabeça dele, certo? Ó, tem outro áudio aqui que eu não vi se eu seco. Shodan matou todo mundo, mano. Turma que saiu ontem, saiu, mano. Ah, ele tentou enviar um sinal de emergência. Pra enviar um sinal de emergência... Ah... Eu preciso... Eu me perdi. Eu preciso ir naquele... Gente, eu me perdi completamente. Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa parte. Esse jogo é um problema, viu? Não sei o que eu tenho que fazer, mano. Simples. Eu vou vir aqui guardar... Vou guardar essa pistolinha aqui. Não, vou esvaziar a munição dela primeiro, né? Guarda essa pistolinha. Eu vou guardar essa daqui que eu nunca tenho munição. E... Pô, já ajudou. A 12 deixa. Isso daqui é o isó... O isótopo eu vou guardar também, que é de missão. Olha o isótopo. Vou guardar a cabeça do cara também. Eu acho que eu vou precisar depois, mas... Deixa a cabecinha dele ali primeiro. Ah, mais monstro, mano. É brincadeira isso. Ah, onde é que é a antena? Lavamos nós de novo. Mano, eu me perdi, velho. Mas eu não me perdi pouco, não. Eu me perdi, tipo, muito. Porra de jogo, filha da puta! Ah, não, mano. Tem bicho aqui também. Ah, não, mano. Eu morri. Eu sei que a gente morri. Eu morri. Nossa, tinha uma porta que eu não entrei. Caralho, tinha uma porta que eu não tinha entrado. Pô, isso é ótimo, hein? A porta que eu não entrei é ótimo. A gente precisa botar manutenção nos lugares. Como que eu faço pra precisar de manutenção, mano? Jhambiá pelos quatro, velho. Obrigado, mano. Foi de preço na DM. Não, eu tô vivo ainda, mano. Quase morto, tô. Vou salvar o jogo, foda-se. Meu Deus, não era bem que eu salvei o jogo. Ah, os bichos desse jogo é meio burro, graças a Deus. Não tem nada aqui, velho. Uh, pegou uma arma nova. Ah, ela pegou uma espada. Pô, eu peguei uma espada. Que foda. Quanto de dano dá? Ah, mas usa energia, hein? Pô, mas dá 90 a 150. Pô, isso é absurdo. Cara, eu não queria gastar vida, não, nesse jogo, velho. Meu Deus, eu quase me matei. Tá mais uma porta trancada, mano. Pô, você corre. Eu tomei uma bala do bicho, velho. Cara, eu tomei uma bala, velho. Eu perco alguma coisa morrendo? Acho que não, né? Cara, minha plataforma tá cheia. Eu não consigo guardar muito item, né? É, chat, fodeu, mano. Eu não sei o que fazer mais no jogo. Simplesmente não sei pra onde ir. Ai! Quero matar esses bichos. Cara, eles não erram tiro. Parece ser eu jogando CSzinho. Morreu. Mas eu também fui. Gente, eu não sei o que fazer. Assistiu Guardiões da Galáxia 3, Alan? Por nada mesmo. Não assisti, mano. Um dia, quem sabe. Eu assisto. 45 mortes, cara, esse jogo é muito difícil, velho. E eu tô perdido. Eu preciso de ajuda. Ó, aqui é a manutenção. Ah, aqui é os logs de... Ah, mas não consigo usar isso daqui. A manutenção, eu preciso diminuir a segurança do lugar. Aumentar, no caso, né? Pra isso... Ah, não. Não, você de novo não. Meu Deus, acabou minha energia, mano. Calma, calma, calma. Para. Meu Deus, tomou um hit. Essa espada é a play? Pra matar esse bicho? Às vezes ele já tava morto, né? Cara, onde é que é aquele lugar? Chate, velho. Esse jogo aqui tá um cu. Mas não é um cu padrão, não. É um belo de um cu. Ó, eu preciso de um código pra isso aqui. 158. Ah, o retransmissor tá funcionando. E como que eu retransmito? Um sinal de emergência. É possível? Não sei, mano. Que cu maravilhoso. Ele é lindo mesmo. Gente, tô com dificuldades extremas. Pô, eu já desci aqui? Achei um caminho novo. Porra nenhuma. Porra nenhuma, não é novo. Já vim aqui. Pô, não vim aqui, não. Então, de pontinho. Pô, comidinha pra mim. É, não. Não vim aqui não, mas não tem nada. Provavelmente o código tá na cabeça do supervisor. Se conseguir ler a cabeça dele... Vai achar a senha. Cara, isso que é foda, mano. Eu não sei elementos ainda, mano. Cara, e se eu for pro próximo andar? Muda alguma coisa? Ou não? Não. Às vezes... No silêncio da noite... Eu subi aqui já? Cara, eu não subi aqui. Você tá brincando comigo que eu não subi aqui. Acho que achei um caminho novo. Ah, o jogo é foda por isso, mano. Você fica três horas perdido. Do nada, você acha um caminho que você não foi. Às vezes é aqui que eu preciso ir. E esse caminho, no fim das contas, não é nenhum caminho útil. Ele só me levava pro mesmo lugar que eu já fui. Cheio de monstro ainda, mano. Cara, eu vou pegar o elevador e eu vou pra outro caminho. Eu vou pra outro andar. Foda-se. Não ligo. Eu vou pra manutenção. Ah, eu já tô. Eu vou pro storage. Foda-se. Meu Deus, tem drones voadores, Elon Musk. Eu morri. Agora eu morri pra sempre mesmo. Pede pra Isadora voltar comigo. Eu não, mano. O que eu tenho a ver com isso? Pede pra Isadora. É brincadeira. Ô, Isadora, volta não, mano. Daí eu não voltaria. E terminou é porque teve um motivo, mano. Mentira, tá. Às vezes. Toma, Elon Musk! Deixa eu ouvir a Shodan em algum lugar. Deixa eu ouvir câmera. Tá uma aqui. Cara, mas não era pra eu estar nesse andar, mano. Esse andar... Tá, roubou. É bom a arma mesmo. Caralho, velho. Tem bastante munição aqui. Musiquinha. Aqui não abre, mano. Meu Deus, tem pterodáctilo, mano. Chave, tem pter... Morreu e ficou quase pendurada, mano. Olha que bonitinho. 96%. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus. Meu Deus, ele não morreu ainda. Caralho, eu matei um robôzão, mano. Tentei pegar um explosivo no depósito 1. O que eu estava errado? Eu meia-vida e uns... Mano, eu estou quase morto. Oh, 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 oh! Aí, CC. Mano, chat, o bagulho explodiu e me matou. Eu estava só tentando desativar a segurança do andar, mano. Nossa, mano. Oh, está difícil agora. Eu não sei o que fazer. Nossa, eu estou perdidão agora. Sem brincadeira. Eu não sei abrir as portas trancadas desse andar. Cara, na real... Ah, não. Eu achei o outro andar para seguir, né? Mas... Mas eu queria terminar esse andar. Esse andar não está terminado ainda. É o que você está fazendo e faz ao contrário? Ah. Estou no lado errado. Calma. Tem uma câmera da Shodan aqui. Ali. 5, 9%. Vai voltar aqui. Vamos voltar lá. Terminado de destruir os bagulhos, mano. Aqui. Onde mais eu estava destruindo? 41%. Ótimo. Tem mais algum aqui? Tem. Mais um ali. 1, 2, 3, 4. Meu Deus. Esse baú é explosivo. Agora que eu vi. Eu estava passando um número aqui. Vocês viram que número era? 4, 1, 7, 3? Não. Não tem como. Nada aqui. 9? 9? Cara, dei bala no CSzinho hoje em chat. Perdemos nenhuma partida. Tirando aquela que a gente perdeu. Quantos kits? Mano, eu só tenho 5? Né? Cara, o Nando mandou 11 mil beats, mano. Alan, vou deixar contigo porque a polícia está atrás de mim. Vou sumir, mas eu vou pegar. Mas eu vou para pegar. Nando, fica tranquilo. Se tiver mais aí, mano, pode deixar comigo que eu guardo para você, mano. Fica tranquilo. Tá ligado? Não tem problema não, mano. Eu espero que dê tudo certo aí. Que a polícia te... Não, dê tudo certo para você. Não para a polícia, no caso. Tá? Morre para caralho. Morre para caralho! Você ouve? E você é burro mesmo ouvindo? Nossa, deletado. Nossa, uma moeda, mano. Que miséria. Cara, não tem nenhum lugar de cura, não, nesse... Nesse lugar, velho. Que que é isso? Já foi? Caralho, velho. Mó robôzão. Pô, aqui é cura. Porra nenhuma. Deixa eu ver quem que é esse médico aqui. Ryan. Mandou mensagem para a esposa. Nossa, o jogo está muito difícil, mano. Ai, sadinho, senhor bichano. Pô, esse áudio me deixou triste, mano. Na moral. Esse áudio aí me deixou triste. Não gostei, não. Nota 2, mano, para esse áudio. E isso aqui? Caralho, eu peguei um boot muito louco ao segurar shift esquerdo. Nossa, eu fico muito rápido. Eu uso energia. Peguei umas botas. Calma, tem uma Shodan aqui em algum lugar. Cadê ela? Ela está falando que tem uma câmera aqui. Eu sou cego pra caralho? Será que é no andar de baixo? Está falando que tem uma câmera aqui. Às vezes é no andar de baixo, né? Papete do Seninha? Cara, eu vou ter que jogar no Google o que eu tenho que fazer. Eu não sei, de verdade. O que é que eu tenho que fazer, mano, para seguir no jogo? Tipo, eu posso seguir para o próximo andar, mas eu senti que eu não terminei o outro andar. Será que eu tenho que voltar depois? Eu ouvi flip-flop. Esse barulho é da câmera da Shodan. Você para, você é tão burro. É possível você se curar? É pedir demais? Às vezes não é. Às vezes é pedir de menos. Nando, vai para os 10 mil bits. Ah, lá, eles me acharam. Poupou, piu, piu. Está aqui o resto. Eu volto. Calma, Nando. Calma, vai dar tudo certo. Se esconde. Se esconde, irmão. Se esconde, velho. Pelo amor de Deus, mano. Toda essa bota é muito rápida, velho. Eu deslizo no ar. Gente, eu estou com muitas dificuldades, mano. Estou com muita dificuldade nesse jogo. Eu não sei o que fazer agora. Para matar a Shodan. Chat, eu sou tão on de vaca. Meu Deus. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá para o começo do jogo. Só para me curar e não gastar cura. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. Peço desculpas. Mas esse é o tipo de pessoa que eu sou. É isso. Estou muito rápido, mano. Calbutina. Cara, não gostei dessa bota, não. Dá para eu desativar? Ah, dá. Dá para eu desativar. Acabou. 100% curado. Agora é só felicidade. Cara, essa bota é uma merda. Eu vou desativar. Ela faz eu flutuar pelo mapa, mano. Não gostei, não. Ator, ator. Gente, eu tenho uma notícia extremamente séria e triste. Eu me perdi. O elevador sumiu de novo. Eu não sei onde é que ficou o elevador. Porra. Eu acho que é aqui. Nada a ver? Nada a ver. Ah, os lugares que estão amarelos é onde tem... É isso aí. É onde tem gás tóxico, né? Cara, esse jogo não é para mim, velho. Com todo respeito. Cara, eu não consigo me localizar, mano. Não é esse elevador, né? Não, aquele lá é o que eu desço. Cadê o outro elevador? Chate, cadê o elevador? É aqui? Não, não é aqui. Olha o tamanho desse mapa. Esse mapa é só um andar, mano. São nove, dez, sei lá. Gente, onde é que fica o elevador? Cara, isso é completamente fora da realidade. Não tem como eu ter me perdido assim. É aquele mesmo? Ah, é o mesmo elevador, né, chate? Eu sou burro. Só tem um elevador esse mapa, certo? Nossa, gente, eu sou burro. Só tem um elevador esse mapa. Aqui é o primeiro andar, não tem dois elevador. Nossa. Cara, minha vida é difícil às vezes. Ah lá, eu confundi com esse mapa que o elevador é lá embaixo. Ah, é difícil ser burro, mano. Sai, Nilba, eu não vou te bater, não. Tá, a gente tá na manutenção. Ou no storage, que eu também já dei uma liberada, né? Aí, pronto. Aqui é que eu tô perdido, né? Chate, tem algum pro player desse jogo aqui no chat? Eu? É, eu tô preso, mano, nessa parte. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mano. Dá pra eu resolver esse andar agora? Ou eu tenho que ir em algum outro? E voltar depois? Só isso que eu preciso saber. Tem algum profissional? Tenta achar a saída. Não, a saída eu já sei. Eu já achei os dois elevador. Só que eu quero saber se dá pra eu resolver esse andar aqui... Agora, porque falta coisa. Eu não fiz coisa nesse andar. Eu preciso ligar, passar uma transmissão, talvez. Cara, o fora é alguém que falha a verdade no chat, né, mano? Nunca vou achar, né? Matheus, e a plus... Gente, o Nando pegaram ele mesmo. Que o Traubriap los 14... É, opa, tamo junto ou não tamo? Chupa a minha gengiva. É nóis. Que nojo, mano. Chupar gengiva, velho. Pô, gengiva é um negócio todo estranho, né? Tá, mano, mas... Chate. Por favor. Quando eu preciso de um backseat bom, não tem um pra dar. Ó, essa porta tá trancada. Nenhuma manutenção necessária. Como que eu faço precisar de manutenção, mano? Aqui nesse canto, eu pego... Aqui eu preciso diminuir a segurança. Aumentar, no caso. A segurança aqui tá... 59%. Tem três nós ativos aqui ainda, que eu não achei. O armazém já é um lugar mais fácil. No armazém... Já tá 21% a segurança. Eu já dei um grau melhor. Aqui tem uns chips que eu posso pegar. E... Não sei o que que serve. Mas eu preciso deles pra alguma coisa. É um... Desmodulador de interface. Eles são necessários pro funcionamento correto. Funcionamento correto. O transmissor. Ou seja, eu suspeito que eu precise usar eles... Eu vou levar um e dropar lá embaixo. Foda-se. Meu Deus, tomei dano de queda, mano. Aline? 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 Aline, me perdi. Eu preciso de ajuda, mano. Uma ajuda, tipo, urgente que eu preciso. Pô, não passei aqui? Passei, passei, passei. As portas tão tudo trancadas, velho. Ah, não, velho. Você de novo, não. Cara, essa sala é a pior sala do jogo, mano. Aline? Desmodulador de interface. Gente, por que vocês estão falando que minha boquinha tá rosa? Minha boquinha tá rosa hoje? Onde a gente tá falando da minha boquinha, mano, hoje? Não tô entendendo minha boquinha, mano. Minha boquinha tá bonitinha hoje? Tá rosinha? Tá, mano. Pô, que bom, velho. Nada pra ela estar acima. Tá com um glossinho? Passei um da... Kylie Jenner. Passei o glossinho da Kylie Jenner. Joga, filha da puta! Tô ficando com raiva, hein? Vou abandonar. Eu vou abandonar. Porra. Vou abandonar, hein? Bom, eu queria dropar aqui esse negócio. Por que? Não sei. Porque eu acho que aqui é um lugar que eu precisaria disso, eu tô achando. Por seu motivo. Mas eu acho que eu precisaria. Acha a cabine de controle, irmão? Não sei nem o que que é isso, velho. Eu preciso de um backseat de alguém pro player. Não de qualquer pessoa aleatória que só fala qualquer coisa. Com todo respeito, é claro, porque às vezes você é um pro player. Mas... Não, não, não. Não, não foi grosso. É que eu não sei quem é pro player e quem não é, tá ligado? Eu preciso de uma prova que a pessoa seja pro player. Qual vai ser a prova? Não sei, mano. Cara, eu vou voltar lá pra onde eu tava. Tô ficando com sono já, mano. De tanto que eu tô perdido. Parece que eu não fiz nada no jogo. Pra piorar, só falta bater. Não, nessa. Eu vou voltar lá. Peraí o elevador. Eleva a dor. Ele leva a dor. Ele leva a dor. Ele levou a dor. Ele eleva a dor. Eleva a dor. Ele levar a dor. Ele levar a dor. Ele levou a dor. Ele leva a dor. Ele levou a dor. Ele levou... Ele... Eu ouvi a câmera da Shogun. Eu ouvi. Eu ouvi. Cara, tá mostrando uma câmera ali Eu sou cego pra caralho Nossa, eu sou cego pra caralho sim 19% Pô, 19% é bom Vamos ver quanto tá 17%, ótimo, ótimo Embalagem A porta abre A gente precisa de mais cartão Ah, aqui os storage Vamos ver se aqui tem algo que a gente possa pegar Nossa, tem uma 12 Mas eu já tenho uma 12 Terminava com 8 Tá, então pode ser entre um Ai O que que eu fiz? O que que é isso? Gente, eu vou morrer Gente O jogo tá me deixando com raiva, mano Principalmente esse covidinho do caralho Que me mata toda vez Eu só morro pro covidinho, mano Uma merda Tomar no cu? Olha essa foto, esse elevador Joga o jogo da ponte pra relaxar Não, irmão Aquele ali é Psicopata Pô, como é que você tá vivo? Ah, mano Já tomei uma sabugada do Filho da puta do caralho Todo respeito, é claro Cara, esses robôs Dropam muita bala, velho Pô, eu não vou reclamar não De ser sabugado por ele Aqui eu já passei Aqui eu já passei Ali eu já passei Onde que eu morri? Morri ali embaixo Como que eu chego ali embaixo? Eu tomei tiro? Tomei, mano Tô perdido? Não só perdido Eu tô muito perdido Eu tô acima de perdido Eu tô perdido pra caralho Eu vou me curar E eu quero esse foda Quero ver quem vai Meu Deus, eu morri pra caralho Tá, matei mais uma Shodan 15% Fodeu pra caralho Eu nem sei o que que tinha ali Mas era algo ruim Provavelmente Eu quero ter alguém atrás de mim Eu errei todos os tiros, Shodan? Não Todos não Foi metade só Né? Drinzinho, bravo pelos 5 subs de presente Mano, brigadão, velho O que que significa? Meu Deus, isso é mina Não, tomei dano Que ladrão Que ladrão Que ladrão Que ladrão Tá quebrado isso Que ladrão Vocês não sabem o que vocês falam Esse botãozinho tá quebrado, mano Vocês não sabem o que vocês falam, mano Palbúrdias Palavras de baixo calão Eita, porra Pra eu rampar Nossa, é pra eu rampar com a bota Eu não tô acreditando nisso Que da hora Ela me chama de inseto Meu Deus, eu quase morri, velho Shodan, sua desgraçada Mais uma câmera aqui Qual é a minha bateria? 11% minha segurança Deixa eu desativar essa bota Porque essa bota é muito ruim, mano Da hora Gostei desse salto, mano Foi muito foda Ah, eu só vim aqui pra tomar no cu Basicamente, então É isso? É isso É isso mesmo Ah, eu vim aqui pra destruir a câmera, né Destruir duas câmeras Pô, tá bom Tô com as câmeras Tomei dano? Ah, chat, calma Tô perdido Tá, aqui eu ainda não vim Porque eu fiquei com medo Alá Um foi Dois foram Nice, nice, nice Tá, eu acho que eu tenho que pular com Com a minha bota, né Meu Deus Tem um elevador Meu Deus Isso daqui explode, hein Isso daqui é perigo Meu Deus A granada estoura na minha mão Meu Deus Eu fiquei vivo, mano Isso é um sinal que eu não esperava Mano, a granada explodiu na minha mão Cara, sorte que era eletromagnética Não era granada de dano E não era GG Tem um melhorador de arma aqui, hein Que arma que melhora Pô, deve ser em cima Nossa, chat Esse jogo se tornou muito difícil do nada Ah Perfeito Já me localizei agora Me localizei já Arrumei a ponte Matei os caras aqui em cima, né Caralho, mano Dá pra vaporizar essa arma aqui Sucatinha é sempre bom, né Vaporiza essa daqui também Pô, 46 Sucatinha é bom Ficaram que dá pra melhorar aqui Minha 12 25 reais pra melhorar a 12 Vale? Pô, vale A 12 é boa Reduz a dispersão Boa, boa, boa Não, vale Progresso Fizemos progresso Da hora, mano Exploração Tem que explorar Tem que explorar Tá, fizemos progressinho Foi meia bomba Cara, foi um pouco meia bomba Na minha opinião Mas progresso Eu não vou reclamar, né Fizemos um progressinho bom Agora a gente tem que ir lá embaixo Porque lá embaixo tem Tem treta Tem treta aqui também Não, errei o caminho Inverno Nossa, tomei muito dano Meu Deus Cara, esse jogo Lembra que eu falei Que esse jogo não era tão difícil? Agora ficou difícil Por todo respeito Aos criadores dele Eu admito, tá? Eu buguei Eu simplesmente buguei E o jogo me fudeu Comeu meu cu Meu Deus Nossa, mano Ai, chate Alá Munição de Osmio Osmio Cara, tive que gastar Muita vida nesse lugar Não gostei, velho Meu Deus Tem mais robô aqui Vou dar uma bala de 12 Eu quero que se foda Não, não vou não Tô com medo Aline? Tá, duas Aqui eu aceito Storage 1 Vamos ver o que tem aqui No Já tem uns barulhos Meio Tá, 9% Eu não sei o que Que esse botão fez Fuck Chat, se eu tivesse com a bota Eu pulava É que eu tava sem a bota, mano Ele realmente Cara, eu pensei Isso aí é que eu pensei Esse jogo vai ficar muito difícil É foda jogar um jogo de adulto De vez em quando, né? Fico jogando só jogo de criança O dia inteiro Quando você joga um jogo de adulto É isso que acontece, mano Momozin Eu cuido de você Você cuida de mim Eu cuido de você A mina é muito foda Ah, onde é que eu morri Todas as vezes? Ah, deixa eu me localizar Eu morri uma lá embaixo E acho que foi aqui, né? Agora que eu morri É, foi aqui Tá, deixa eu terminar De explorar essa região só Mais uma câmera da Shogun Tá, 8% A gente tá quase Deixando o ambiente seguro De trabalho Tá quase Ainda falta muito Mas tamo quase Aqui é o Store de 2 Inoperante Ah lá Meu Deus, me arrependi Meu Deus Tô com dor de vida Cara, eu não vou querer Não, não Um de vida Calma, calma É só se cu... Gente, na moral Tá sofrendo pouco? Cara, eu tô Agora eu tô sofrendo mesmo Não tem nem como eu negar, né? Dá pra eu negar? Acho que nem dá pra eu negar Não tem nem como eu negar Que eu tô sofrendo agora Cara, se eu usar esse raio Eu tomo choque, mano Isso que é foda Ah lá Quase morri no choque Agora vale a pena eu ir lá Com 2 de vida? Acho que não, né? Tenta, sei lá Jogar direito LOL Cara Eu tô tentando, mano Tá muito difícil agora Nossa, tô numa parte difícil Cara, agora é para os 27 Vai gatinho Mia pra gente Cacacá Te amo, Alinho Não, não Calma, calma Vai dar tudo certo Pô, eu não vim aqui ainda? Olha, eu não vim aqui Mas tinha um drone morto aqui É que matou ele? Acende a luz Aqui sobe e aqui desce Então aqui a gente desce Não Mentira que aqui tem cura Ah, não tem, né? Ah, mas tem isso Pelo menos já ajuda Pronto, agora se eu morrer Eu nasço aqui Apertei o botão errado Cara, o único lugar Que tem cura É na ala médica Ah, vá Pô, podia ter uma aqui também, né? Pô Não podia ter uma aqui também? Bom, agora se eu morrer Pelo menos eu nasço aqui Já é um progresso, né? Meu Deus Meu Deus Que porra é essa? Ai Maluco é o Sucrilho Sucrilhos Kellogs Cara, é o Sucrilhos Kellogs, mano Cara, o que que é isso, velho? Esse jogo se tornou Um incrível jogo De dificuldade Tem tigre do caralho Toma uma É isso Uma só Precisa acordar Tigre gorila é o nome dele Cara, não sei a senha O cara falou que terminava com oito, mano Olha, ele tava comendo algum ser humano aqui Bom, chat Estamos com dificuldade Meu Deus Tem mais robôs Cara, eu odeio robôs A partir de agora Eu odeio o Elon Musk também Porque ele cria robôs, mano Ou Qualquer coisa que pareça robô Ele cria também Então Fiquei com raiva do mesmo jeito Ah, como é que eu chego ali? Acho que é aqui que eu chego Mo, 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 mo Eu cuido de você Você fica comigo Eu cuido de você Você fica assim Eu cuido de você Este jogo é uma Porcaria Oh, 5% a segurança, mano Aí não, mano É a área tóxica Pô, já tô sem vida, mano Meu Deus Eu quase caí na área tóxica Eu vou pular aqui no meio Foda-se Pulei mesmo Aí, deu certo Vou salvar o jogo Cátia, ali tem um item raro, hein Não sei o que que é aquilo Ah, deve ser um item essencial pra história Onde é que eu tô? Não sei Eu estou ouvindo barulhos muito suspeitos aqui Tá Tá vindo mais Oxi Meu Deus Não Meu Deus, quase morri, mano Cara, o que que esse jogo se tornou, mano? Que tá tão difícil Parece a torre infernal Que torre? A infernal 9, 8 É 9 algum número 8 9 algum número 8 Chato Vocês ouviram? 9 algum número 8 Daí é só a gente chutar É 9 algum número 8 Ainda tem aqui pra explorar Nossa, eu não terminei de explorar aqui, né Oi Cara, eu adoro as animações desse jogo Mas só isso De resto, eu odeio tudo Arma de scanner Não, vaporiza Vaporiza O inventário tá tão cheio, velho Tô com bala do quê? Porra, eu tô com muita bala de pistola, mano Essa bala é 9 Essa pistola é 9 milímetros? Ah não É cartucho de ósmeo Gente Gente É o seguinte Eu dei um TP pra cá Daí você vai me perguntar Alan Por que que você faria isso? Ah, eu vou explicar Porque está logo do lado Da onde tem a senha, mano Mano, não é aqui, né Não é aqui, né Já botei 958, mano Não é essa porta, mano Qual o storage que era? Cara, o problema é que eu não O código da porta é 98 Ele falou 98 Será que é 98 algum? Cara, eu não sei nem se é essa senha, mano Se é essa porta, quer dizer Ou será que é alguma coisa 89? É da sala 9? Eu tô na sala 9, mano Ah É 8 alguma coisa Agora eu entendi 9 é o número Nossa É Mas 9 o que? É 8 Ah, 8 não ajuda muito, né, mano Ai 8 não ajuda muito, mano Lembro Ah Ah, acho que sim Gente, achei Achei a senha Simplesmente achei a senha Muitos vão falar Muitos vão falar que é sorte Mas não é Porque o último cara Já tinha falado Que o final da senha Era O final da senha Era 8 E ele falou Que o começo é 8 Ou seja A gente só precisava Descobrir o número do meio Tá ligado? Aê Protege contra Contaminação Nice Chat Pô, agora melhoramos Pra modificar qual arma É essa? 25 reais? Pô, aceito Por 25 reais Nice Caralho Pegou um silenciador Nossa, a arma ficou maior, velho A arma ganhou um silenciador Pô, pegamos Pegamos coisa boa agora, hein Agora a gente consegue Passar em área contaminada Pô, isso é muito bom, velho Ótimo, ótimo Ah, fizemos progresso A gente tá sofrendo No andar outro Mas nesse daqui Pelo menos A gente fez um progresso bom, mano Vou procurar no Google Depois Como passar o outro andar Quero que foda Não gostou? Que processa, mano É, e digo mais Na verdade Pra ser sincero Não tenho mais nada Pra dizer, não Mas eu gostaria De ter algo a mais Pra dizer Em qual andar Eu tô no Storage Mas o que eu tô perdida No Manutenção Eu não descobri O que eu tenho que fazer lá, mano Aqui eu já achei O que eu precisava Que eu acho que era Essa Esse traje, né Trajezinho aí Vai ajudar, mano Vai ajudar pra caralho Na verdade Só apertei um botão Que eu não sei o que faz É É É Ah, olha lá É Calma Eu tenho que descobrir Como que eu vou pra lá Como que eu vou pra lá Aquilo ali tem que ficar azul Eu acho Ah lá Ficou azul Mas como que eu vou pra lá Subo aqui Cara, o jogo é muito complexo Ah, subo aqui Não, não Eu vou andando pra lá Eu não sei quando eu salvei Mano Cara Chat Esse jogo é muito difícil Vocês não tem noção, cara Pô É muito foda Mas é muito difas Bom, é aqui no 5, né Cara Cara, aqui Sabe o problema? Deve ser um item extremamente merda Oh Meu Deus Ah não É os covidinhos Tá, um covidinho foi Foda Cara Eu tomo dano do covidinho ainda Ou não Pô, peguei caveira Caveira não serve pra nada Porque agora eu tô com proteção biológica Os covidinhos me dão dano biológico Será que eu tomo dano do covidinho ainda? Micro dimensão Espato adicional Meu Deus Meu inventário ficou muito grande Nossa, o jogo é bom, velho O jogo é bom O jogo é bom Nossa Itens do sonho Que um zelotinho Nossa Demais Deixa eu ver Momozin Eu cuido de você Você ficar comigo Você cuidar de mim Momozin Pô, como é que faz descer Você leva foda isso aqui, mano Tô ouvindo barulhos estranhos Ah tá, não Esse robôzinho Ele é do bem Deixa eu botar Esse daqui aqui Eu quero usar Cara, o robô sumiu Ah, ele tá aqui Só estão 25 reais Pô Pô Pô, esses storage aqui É interessante, hein Gostei Gostei Pra zelotinho, mano É ótimo Pô, mas não tem nada, cara Aí fica difícil, né Ser zelotinho também Ah, brincadeira, mano Como é que eu vou ser um zelotinho Se o jogo não me dá loot Se o jogo não me dá loot Ah, agora deu Uma coquinha eu aceito Nossa, meu inventário aumentou bem, mano Esse daqui é escondido Esse daqui deve ter um item foda Ah, não tem porra nenhuma Pô, tô gostando muito desse jogo, mano De verdade Explorar é muito gostoso, velho Eu gosto de jogo que você tem que explorar Esse jogo é basicamente isso, né Você só explora Me namora Pois quando eu saio Eu sei que você chora E fica em casa Só contando as horas Vem nosso tempo Que demora Ai, meus braços Vem e me namora Acho que foi aqui que eu morri, né Eu tô com medo Que eu acho que eu vou morrer de novo, mano Volta, volta Não, eu não quero ficar aqui Eu quero apertar esse botão Não, não Me tire daqui Ai, que jogo inferno Não, não, não Eu preciso ir aqui Não, não, não Gente, por favor Eu posso jogar o jogo Da jeito que eu quero Como é que eu vou Passar ali, mano Ai, ó Meu caralho E se eu passar correndo Será que dá? Gente, tô com dificuldade Tá Vou ser sincero Não, não Cara, qual que é o enigma dessa sala? Tem um enigma aqui Um enigma muito inteligente Tá quase morto de novo Ah Para, para, para Agora que eu vi que tem um botão aqui O que que esse botão fez? Já ativado Tem que... Tá, eu apertei um botão Que fez alguma coisa Daí você vai me perguntar O que? Não sei Tá faltando algum botão Para eu apertar, mano Esse lugar aqui É apertando botões Que você passa Será que eu deixei algum botão Aqui secreto? Ah, foi aqui que eu ativei Olha lá Ah, nice Nice Ah, ativei mais um Na verdade esse não é um botão Esse daqui é um Ah, se eu pular ali Ele vai me levar para baixo Ah, mas aquele lugar para baixo É bom, na verdade Aí Aqui Nossa, tem outro botão ali Agora que eu vi A porta está trancada manualmente Chat, me perdi Eu não sei o que fazer nessa parte Me desculpa, mano Ah, aprende a descer Me namora Eu não consegui entrar aqui ainda, mano Ator Que ator, cara Que ator, ó Que ator, ó O que que esse botão faz? Ali Ah, como que eu vou passar ali? Ah Já vi Cara, falta só noção de jogo aqui Apertei mais um botão Isso fez o que? Abriu Ah Eu desativei qual? Aqueles ali do meio, será? Não Ah, calma Ah, calma Eu desativei alguma coisa O que? Não sei Essa parte aqui Esse enigma aqui Tá, porra Um belo de um enigma mesmo, viu? Eu não sei o que que ativou Ativou alguma coisa Aquele botão Não, chat Aqui? Não Ali eu já tinha Ah, não Você é cego Eu sou, cara Você quer que eu faça o que, irmão? Não tem muito o que eu fazer Tá ligado? Ah Calma Esse botão sempre esteve aqui Ah, não Será que Ah, é isso É isso É isso Agora eu entro aqui Ah Uau Eu desativei essa bosta Caralho Foi um belo de um enigma isso 2% Mano, falta uma câmera Falta uma câmera aqui Pra gente deixar o andar seguro Tá, travi Meu Deus É uma arma nova Ah Quanto de espaço será que eu preciso? Ah, peguei Que horas que eu peguei explosivo? A carga encontra Não Pega essa arma Eu quero Tem espaço Acho que pegamos uma arma Nossa Tomou uma só Cara, em qual momento que eu peguei esse explosivo? A carga concentrada desse pacote foi desenvolvida Pra evitar o roubo de ativos corporativos De mineração tecnologicamente Sensíveis Esses explosivos são detonados Após permanecerem 10 segundos Perto de sistemas elétricos De alta voltagem Como equipamentos de comunicação Via satélite A gente não precisa causar um problema Pra conseguir abrir as portas lá da comunicação? Às vezes É isso Só que pra isso Onde fica o satélite? Será que fica no convés? Não Pô Na ponte? Não Bahia ganhou mesmo? Eu falei, irmão Era óbvio que o Bahia ia ganhar Se você acompanha o futebol e sabe o mínimo Você ia saber disso Com todo respeito, né? Sem parecer grosso, é claro Mina Requer 0% Chat, deixa eu marcar aqui o mapa Porque quando a gente tiver 0% A gente consegue abrir aqui Então eu vou marcar Só pra gente saber Ah, eu acho que é o último O último negócio tá no 1 No depósito 1 Que ele é Aquele lugar que eu caí E morri todas as vezes E daí você vai me perguntar Alan, onde fica ali? Pô, deixa eu vir aqui já Pra reciclar uns bagulho, né? Já bota isso Bota isso daqui Bota isso daqui Bota isso daqui Bota isso Ahn Pô, será que eu jogo A chave de flã ainda? Caralho, velho Tô com muito Fucata É, no fim do dia Mudou nada, né? Caralho 40 reais, hein, chat? Mas o jogo tá muito legal, velho Porra, na moral Eu tô adorando Alan, tem vaga Pra Dev Junior Full Stack? Tenho, irmão Tenho sim Manda o currículo pro número 9 E você já tá contratado, tá? Na verdade, você acabou de ser demitido Porque eu me arrependi de te contratar Cara, eu ainda tô mudando É, infelizmente, mano A gente não tinha budget E eu não sabia Cara, eu preciso usar mais esses itens Que faz eu dar, eu dar dano Faz eu dar dano De corpo a corpo, né? Ahn, chat Eu me perdi Ah, é ali que eu tenho que ir Porra Cara, se eu morrer de novo Eu não vou ficar só triste Eu vou ficar desapontado, mano Que é pior do que ficar triste Porque desapontado e triste Oh, peguei um kitzão Cara, eu vou usar Não, eu não vou usar, não Eu vou usar um kitzinho Deixa eu... Deixa ele me curar Até eu sigo na play aqui Porque tem um... Ai, essa dúzia tá forte Tá Não sei o que isso significa Mais um áudio Gente, eu tinha salvado Eu vou dar load Foda-se 37 Era agora que eu salvei? Em qual momento que eu salvei? Ah, foi agora que eu salvei Cara, mas nem é 37 Era? Foi agora que eu olho o relógio O meu relógio do meu PC de stream Tá errado, mano Cara, esse daqui é um grande enigma Gente, não tem como sair daqui, mano É impossível Cara, tem que tá aqui a última câmera da Shodan, mano Tem que tá aqui dentro Por favor, esteja aqui Mano, não tá, velho Ah, eu abri o storage Gente, qual o storage que eu abri? Eu não sei ler aquele número É 4? Ah, eu abri o storage Nossa, eu peguei muita bomba, velho 4? Ah não, eu tô com 8, na verdade Bom, eu vou marcar aqui Gente, anotem aí que eu marquei um negócio É bomba Bomba no mapa, tá? Bomba Se eu precisar de bomba Tem aqui Ah, mano Se eu cair aqui Oh, tem um elevador ali Como que eu desço aqui sem morrer, mano? Eu animaria a descer ali Pra fazer uma sacanagem com esses robôs, velho Gente, meu jogo não tá salvando Tô nem brincando Tô apertando F5 Ah Bom Acho que foi, né? Não morre Ah, esse chat Delícia, mano Tem bicho vivo ainda aqui? Mas que eu já pego o teu... Uh O que foi isso? A última câmera! Ainda bem que eu me joguei aqui, hein? Nossa, eu liguei as pontes Eu não tô nem acreditando Ah, esse daqui tá com um problema Bala, bala é bom, bala é bom No fim das contas Eu tinha que vir aqui, né? Cadê o áudiozinho? Porra, mano Dá para abrir Ah, pelo 5 Nosso chat Eu nem li o chat direito Nesse jogo, né? Eu fico muito focado, mano Cara, essa ponte é saca... Mano, você tá brincando Que existia isso aqui Eu não vi Chat, tinha uma forma de descer Na entrada do negócio Que era simplesmente Eu me jogar aqui E eu não vi Eu fiz um jeito Completamente louco Ah, brincadeira, velho Padrão Padrão demais Ah, abri o Store de 4 Onde mora o Store de 4? Ah, eu posso voltar lá embaixo E... A questão é como eu volto lá embaixo Eu tô sempre quase morto nesse jogo, mano Eu não entendo isso Aqui é o level 4 Mas não é o 4 Tá vivo? Foda-se Eu não vou lutar com você Porque eu não mereço Ah, o set já tava aberto Não é só nesse jogo? É verdade, mano Aí... Uh, o que que é isso? Mais uma bota Bota turbo Fornecem ajuda Pra segurar ao saltar Calma É a mesma? Meu Deus, eu vou Chat, eu vou Sabo engole Ah, não Engol Eu não acredito que ela encontrou Os protótipos de Cortex E... E parece que ela... Ela modificou Um piloto de vivo Seria se tornando em cima Ainda não achei o 4 Tá, a gente precisa achar o 4 agora, mano Aqui eu já vou remover Porque já fomos, né? A gente precisa achar agora Talvez seja aqui Porque aqui tá fechado Às vezes é ali O 4 Era ali mesmo Mais Meu Deus, o robô tá aqui Meu Deus, eu vou morrer, mano Caralho, esse jogo Quando ele quer, ele vira Um belo de um cu Eu vou morrer pra caralho aqui, né? Não, se curar Não tem necessidade Se cura inteiro Vai gastar um kit Gasta um kit Gasta um kit Não tem necessidade também de não Meu Deus Aí, aí Usa tua cura também Aí, ótimo 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 Meu Deus, morri Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui Calma, calma Ele toma uma só Meu Deus Tem outro Tá Nossa, os robôs tão me dando Dropando muita bala, velho Tá Aqui Eu tô com o meu traje ativo Cara, não é pra eu tomar dano Eu não tô com o meu negócio anti-dano ativo Meu Deus Meu Deus, o robô não morre Eu morro Eu quase fui Nossa, eu quase morri Mano, eu não tô com o meu traje Pô, não usei o identificador de áudio, né? Meu Deus, tá desativado o chat Tá desativado Eu não vi O que aconteceu? Não, já ativei agora Agora não tem como Agora não tem como Ah, chat Ué, tenho culpa Tem culpa eu Pô, o robô matou o próprio amigo, o robô? Ah, agora tá Ó o bracinho dele flutuante Não, agora eu não tomo mais dano Agora eu tô ativo O quê? Gente, esse jogo Foi pior Foi pior que da outra vez Conter um gerador que filtra materiais nocivos no ambiente Oh, radiação não é nocivo? Não entendi, sinceramente Ah, mas isso daqui é só isso Não entendi Tá falando que consome energia então Mas eu tenho energia Meu Deus, eu quase fui de basic Não, não Esse aqui eu voo agora Cara, não entendi Ativo, mano Meu pacote de proteção ambiental Por que que eu tô tomando dano ambiental? Faz sentido? Bom, acho que aqui foi tudo, né? Acho que aqui foi tudo Tô errado? Não acho que eu esteja errado Eu acho que aqui foi tudo Perdeu coisa? Ah Tá bom Tá bom Né? O roubo Não, eu lutei o roubo lá embaixo Ele não dourou pro kit dessa vez Eu acho que depende do que Depende da run, tá ligado? Depende do Kit é O drop é aleatório Bom, agora dá pra gente ir pro deck de voo lá Manutenção A gente ainda não terminou Ai, onde eu vou agora, mano? Eu queria resolver a manutenção Eu não vou mentir Eu vou voltar lá pra me curar, velho Mas isso daqui É um radar Radar Vai na radiação dos primeiros andares Mano, mas acabei de ver que não funciona isso Eu não entendi muito bem E eu deixei um item passar Tem um item que eu não tenho Eu ativei e tomei dano Vou voltar aqui Não sei se ele falou sobre Mas amanhã vai ser só Diablo Não, mano Porque Diablo lança 8 da noite, velho Então, antes do Diablo lançar Eu posso te dizer uma coisa? Só Deus sabe o que vai acontecer nessa live, mano Porque eu não sei ainda, mano Sendo super sincero Eu não sei mesmo É aqui que eu volto? É Pô, dá pra eu descer lá pro reator, hein Mas se eu descer pro reator pode dar merda, né? Ai Meu Deus, essa bota é Tenebrosa Pô, que susto, mano Eu vou voltar lá pro médico Só pra Me curar, mano Joga um terror Ah, é Amanhã tem um joguinho que Eu não sei se é bem terror Mas tem uma vibe É isso Amanhã eu vou jogar ele Eu espero que dê pra terminar antes do Diablo Porque senão ele vai de Ele vai de Witcher 3, mano Né? Se for que nem o de ontem foi Não, não, não Ele parece ser bem legal Ele é diferente, mano Não é terror, assim Ele é Se é um Ah, parece ser mó legal, mano Parece ser legal O de ontem parecia bom, mas Mas não tanto igual esse De ontem me deu Ó System Shocked Ah, de ontem foi Foi ruim mesmo Né? É, Gabriel Briar pros 3 Elias Briar pros 19 Put Briar pros 9 Também, mano Gabsp Briar pros 16 Joga um Polybreed Vou jogar sim, viu Eu nunca Eu nunca nem ouvi Falar o nome desse jogo Algum lugar que eu precisava Pular alto pra chegar Ah não, robô Sai Eu acabei de me curar, mano Eu não quero tomar dano Vai, vai, vai Boa, boa, boa Meu jogo não tá salvando o chat Eu tô apertando Será que eu tô expamando Tanto F5 Que o jogo não tá querendo salvar? Agora salvou Eu tô expamando muito F5 Ah, tá Aqui eu preciso Porra Preciso diminuir a segurança Eu não sei, velho Eu acho que é assim Eu sigo em frente Depois eu volto aqui Talvez, mano Eu tô meio perdido, mano Será que eu vou pro executivo? Definitivamente eu não vou Pro executivo Chate Eu acho que estamos presos Simplesmente acabou Não dá nem pra eu ir pro executivo Precisa mudar a energia Onde que mudava a energia? É na manutenção, né Deixa eu ver se dá pra eu ir pro Fight deck Dá Ai Ah, apertei o bolso errado Dá pra ir pro reator? Ah, aqui não dá nem pra descer Cara, aqui é 5, hein Ó, já tamo no 5, mano Ah, não É, eu tô no convés de voo Ah, dá pra ler Esse nível serve pra lançar Receber e abrigar As diversas naves Naves de transporte Hum E fazem negócio regularmente Com a Trioptima na Terra As enormes plataformas De voo desse nível São vedadas por telas De integridade ambiental Manutenção Esse nível tem recursos Pra reparar uma variedade Extremamente ampla De itens de hardware Da estação Diversos retransmissores De controle E roteamento De acesso A reator Eu não sei Ah, só dá pra eu ler Um lugar que eu já fui O que eu não fui Não dá pra ler Enfim, chat Acho que vamos estar bem Por hoje, tá Eu tô de boa Fizemos progresso Até que bom, eu acho Não? Mais ou menos? Não sei, na verdade GG, GG Tamo bem, mano Tchau